Então, Stickman Cat, você é menina ou menina? Por quê? O Gatsuki Niani e o Stickman Cat são a mesma pessoa, ou o mesmo gatinho. Tá bom. Você tem uma metade monstra? Tenho. E você sabe que existem três gatinhos aqui nesse canal. Como? Principalmente o Cartoon Cat é um gato, o Gatsuki Cat é gato inglês e o Gatuflex é um gato e eu também sou um gatinho. E eu não sou nerd!